Bom dia, bom dia galera, são 9 horas da manhã, hoje dia 20 de março de 2015 Estamos aqui na rodovia Regis Pitecú descendo a Serra do Cafézal no estado de São Paulo que pertence ao município de Miracatu Fazer um videozinho breve aí pra dar uma panorâmica da serra pra vocês Tá tranquilo hoje pra descer, tá bastante caminhão subindo, mas não peguei nada de trânsito até agora O trânsito que mais dá mais trânsito é ali perto do afunilamento do japonês Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, acho que tá meio torto a minha câmera Sexta-feira Tá nublado aqui, mas tá gostoso, tá fresquinho Galera do Youtube aí, vamos dar um joinha aí, vamos compartilhar os vídeos Vamos chegar nos 10 mil inscritos aí, já estamos passando de quase 2.500.000 visualizações nos vídeos Vamos dar um joinha aí, vamos compartilhar, vamos comentar Isso aí ajuda muito, motiva muito a gente a continuar com os vídeos Motiva né, a gente passar alguma coisa da estrada, porque a gente passa aí pro pessoal E comentar um pouquinho pra vocês aí, eu tô gastando muito com a internet aí no final do mês aí O pessoal da minha comunidade no Facebook, que eu tenho a minha comunidade lá, o Diário de Borde no Caminhoneiro Normalmente o pessoal paga a internet pra mim, porque como vocês sabem, tem custos né Eu uso somente o celular pra transmitir os dados Minha internet ela sai na faixa de 170 por mês, 170 reais por mês São 40 gigas que eu utilizo no mês E todo mundo tem custos né, vocês sabem disso, eu não ganho nada com isso, ganho uma merrequinha aí no Google AdSense aí no Youtube E posteriormente aí, quando tiver mais próximo aí no final do mês aí, se alguém quiser ajudar, colaborar aí com um real, dois real aí pra pagar a internet Pessoal do YouTube, pessoal do YouTube, porque o pessoal da comunidade aí já ajuda É terceiro mês, porque é difícil você ficar fazendo vídeo, ensinando, ajudando os outros, senão você não, só gastando né Então, quem puder aí, quiser ajudar, fazer uma atuação, colaborar aí com a conta da internet aí, eu vou ficar agradecido Eu vou, mas quando tiver mais próximo, a minha conta vem desse dia 10 Quando tiver mais próximo aí, eu vou fazer um videozinho aí, pro pessoal que colaborar aí Eu vou dar um nome, com quantos colaborou, que daí o pessoal tem um controle Vou fazer um print da conta da internet, e posto aí na comunidade, no Face, no Youtube também E assim o pessoal vai ter um controle, pra dizer, ah não, o cara tá querendo ganhar dinheiro Não, tá aqui ó, 160 reais Aí eu faço um vídeo, falo ó, fulano, João deu 5, fulano deu 3, 4, 2 reais, 1 real Aí o pessoal soma e calcula, ó, peraí gente, já deu 160 aqui ó Daí o pessoal vê que é somente mesmo pra pagar a conta da internet Porque, tô gastando né, e eu sou pobre Então, quem quiser puder ajudar aí, fazer uma doação, eu vou deixar depois a conta, a agência minha O pessoal da comunidade minha no Facebook já faz isso, faz tempo né Eles ajudam, né, terceiro ou quarto mês que eles pagam a conta pra mim Então a galera aí, gente filha pra caramba Gosta dos vídeos, gosta das instruções, e ajuda Valeu galera, um abraço aí pro pessoal do Youtube aí, tudo de bom Vamos compartilhar, vamos curtir os vídeos, vamos ajudar a gente aí Um abraço, tudo de bom Serra do Cafézal Um abraço, tudo de bom